Música Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Flash Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Cara, atualizou aqui o posto de gasolina, tá? Não veio nenhuma atualização, tá? Porém, os prêmios aqui dos jackpot mudaram, galera Mandaram aí nos grupos aí, beleza? Eu também vi aqui algumas imagens, vim testar aqui E parece que mudou vários itens, eu quero mostrar aqui agora para vocês Só com a quantidade aqui, até que boa de tampinhas, né? 2.400 tampinhas, a gente vai oletar aqui e vamos ver os jackpots que vão aparecer, tá? Já testei aqui, o bug está funcionando normalmente das tampinhas Se você não sabe como que faz o bug das tampinhas Descrição aí tem a playlist de bugs, você encontra ele aí Então a gente já conseguiu aí o primeiro jackpot E olha aí, galera, a premiação que veio Tem um outro bug aqui agora que eu estou para testar Que dá... vamos ver como é que vai funcionar isso daí, tá, galera? Ó, caraca, logo lança granadas de início Olha isso, galera, lança granadas Eu quero saber aí, galera, o que vocês estão achando desses prêmios aqui Vamos roletar mais um pouquinho, foi a primeira premiação, tá? Pelo que eu notei também, eles... não sei se removeram Mas eu não vi mais C4, beleza? Ó, ó, de novo jackpot Ó, não vi o VSS, vamos ver se dá sorte Tem a roupa de... ó, caraca, como eu não vi Tô dando sorte aqui, meu VSS E lança granadas Já logo na premiação, assim, tá? Porém, é... a peça, a transmissão do ATV Ela tá droppando, ela tá vindo, tá, galera? A transmissão do ATV, tanto que eles nem removeram daqui, tá, ó A TV, parte do ATV aqui, tá vendo? Normalmente, não se preocupe A única coisa que eu notei Foi o C4, ele não apareceu, beleza? Agora eu vou deixar aqui no automático E já volto com vocês Quando vir outro jackpot Beleza, então Olha aí, galera, mais um jackpot Agora veio o SCAR, brinquete Que esse aqui é combustível, tá, galera? Esse aqui a gente só conseguia lá no pântano Beleza? Caraca, veio três armas Cara, eu vou falar pra vocês Eu não tinha gostado muito dessa mudança, não Até eu gravar esse vídeo aqui Eu tinha testado Fiz o bug, fiz os negócios Peguei uns jackpot, tá? Tô acompanhando os grupos aí do WhatsApp Por isso que é importante você entrar nos grupos aí do WhatsApp Porque essas informações a gente recebe sempre lá Sempre tem alguém que manda alguma coisa Algum print Infelizmente, às vezes, eu acabo perdendo, né? O comentário da pessoa Porque, que nem eu falei São mais de 200 pessoas em cada grupo, tá, galera? São quatro grupos Quatro, fora os dois Mano, são muitos grupos, galera Muitos grupos, você pode ser redirecionado pra um deles, beleza? Então, olha aí, cara, mas discorda, velho, não Esse vídeo aqui Tá perfeito pra mostrar pra vocês Essas mudanças aí Comenta também Deixa um comentário bem legal aí, né, galera? Porque o YouTube Quanto mais comentários tiver no vídeo Eu já percebi que ele divulga Ele já divulga o conteúdo, né? Mas se tiver mais comentários Se você deixar o seu likezão Que são formas aí completamente gratuitas, né, mano? Pra você poder Se você gosta do canal aí Você gosta do trampo aí, beleza? Das dicas e tudo mais Considere deixar aí o seu comentário O seu like Pra relevância aí do canal Muito legal mesmo, beleza? Vamos aqui continuar, então Pode ver Mais um jackpot Cara, você vê outros caras aqui, velho Mano Outra Vamos continuar abrindo essas caixas Vamos continuar Vamos descer aqui pra Vamos gastar pelo menos umas 700 tampinhas a mais aqui Pra gente ver Se vem a transmissão pelo menos da TV Ou alguma outra premiação, né? Beleza Mais um jackpot E tá vindo repetido, hein, galera? Tá vindo repetido Vamos ver se a premiação vai ser a mesma Mano, tá Será que bugou esse trem aqui, velho? Mano, muito escar Muito escar Vamos deixar roletando isso daqui Cara, eu joguei Quatro escar Tá brincadeira? Com menos de De mil tampinhas Outro jackpot aí Agora mudou Agora mudou Já ia falar que tava bugado Esse trem aqui Tem um esquema Um outro bug aqui Que eu tô testando Caraca, só tá vindo arma, galera Só tá vindo arma Vamos O último jackpot aqui Último jackpot Porém Eu vou começar a fazer o bug aqui Pra subir Essas tampinhas Essas tampinhas aqui Eu peguei na base mesmo, tá? De temporadas Vamos pro último jackpot aí E pronto Mais um jackpot aí Não veio até agora A transmissão do ATV Tá, galera? Porém Olha, só veio armas Só veio armas, cara Só veio armas Só veio armas Vamos ver as armas Que a gente conseguiu aqui, cara Até agora Olha isso Eu tô na minha conta príncipe Nossa, velho Olha isso aqui Quatro escar Duas VSS E dois lanças Granadas, cara Insano Demais Isso daí Galera Deixe nos comentários aí O que você achou Sobre essa mudança, tá? Cara, eu não sei Por que eles fizeram isso Não sei Não sei As premiações Vinha a bateria também Do ATV aqui Não vi a bateria do ATV Mas provavelmente Ela deve vir também, tá? A bateria E a peça do ATV Ela tá vindo, tá, galera? Porém Teve várias mudanças aí Agora eu quero saber O que você achou Sobre essas mudanças Deixe aí no comentário, beleza? Se chegou no canal Através deste vídeo, hein? Seja muito bem-vindo Barca as notificações Pra você não perder Nenhuma novidade Beleza? E agora eu vou trazer aqui Se eu encontrar algum bug Alguma nova estratégia aqui Eu gravo o vídeo E trago aqui para vocês No canal Beleza? Então tamo junto Um grande abraço E fui! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti